Centro Automotivo Paulinho e Edson, há quase 20 anos no mercado. No sábado 19 de maio, duas lojas tiveram suas fachadas quebradas com pedras e alguns objetos das vitrines foram furtados. Na madrugada de terça-feira, 22 de maio, o fato se repetiu em uma loja de confecções na Avenida Stair. Dois policiais militares que estavam no Pelotão, na Rua Campinas, ouviram um barulho de vidraça se estilhaçando e perceberam que se tratava de uma loja próxima. Eles também viram quando um homem e uma mulher saíram correndo de dentro da loja e conseguiram capturá-la. Ela estava com alguns cabides de roupa e foi presa em flagrante. Já na delegacia, a desempregada de 31 anos diz que estava acompanhada de um homem de alcunha baby, mas na hora em que os policiais chegaram, ele conseguiu fugir. Legenda por Sônia Ruberti